Hoje o programa Transição é especial. Nós vamos falar um pouco sobre o filme E a Vida Continua, que está em cartaz em mais de 100 salas de cinema em todo o Brasil. E para começar, conversamos aqui com o produtor executivo do filme, Oceano Vieira de Mello. Seja muito bem-vindo, Oceano. Muito obrigado. Estamos à disposição. E antes de tudo, por que adaptar esse livro para o cinema? É um livro bastante popular da bibliografia de Chico Xavier, conhecida no meio espírita como A Vida no Mundo Espiritual. André Luiz, o espírito que escreveu essa série, ele começou com O Nosso Lar em 1943, 1944, quando o livro foi publicado. E o último livro dessa série, que são 13 livros, foi exatamente E a Vida Continua, em 1968. Nesse intervalo, vamos dizer assim, o André Luiz traz, através de outras obras que fazem parte da série, várias informações científicas do mundo espiritual, que, na década seguinte, foram comprovadas pela ciência. E A Vida Continua, ele é um livro mais, eu costumo dizer, com os pés no chão, relatando os problemas dos seres humanos, aqui e no outro plano da vida. Como é um livro bastante popular, o diretor Paulo Figueiredo e nós decidimos começar a nossa trajetória no cinema por escolher E A Vida Continua. Divide um pouco com a gente agora sobre o processo de produção do filme. Desde a ideia inicial até chegar nas telas, tem um longo processo por aí, né? Quanto tempo levou, assim, como foi o processo de produção de A Vida Continua? O primeiro encontro entre nós e Paulo Figueiredo e mais o presidente da Federação Espírita Brasileira, que é quem detém os direitos da obra, foi no final de 2004. De lá para cá, a gente sofreu, assim, bastante processo de depuração no roteiro, de como faríamos essa adaptação. Em 2008, a gente já sabia que o Chico Xavier, que o nosso lar seriam transformados para o cinema, então a gente não teve pressa de trabalhar com esse filme. Trabalhamos com muita tranquilidade. Você sabe, fazer cinema é muito difícil no Brasil, custa muito. Esse filme a gente não contou com leis de incentivo, então a gente foi trabalhando de acordo com o tempo que a gente dispunha, sem muita pressa, deixando que outros filmes que vieram depois de 2008 tivessem sua trajetória normal no cinema. O que aconteceu com o Chico, nosso lar, o filme dos Espíritos, As Mães de Chico, Bizerra de Menezes, que é um pouco antes, enfim. Então a gente teve alguma dificuldade, como qualquer cineasta, qualquer produtor tem em fazer filme no Brasil. E conversando um pouco sobre o elenco, sobre o processo de produção mesmo do filme, como foi, quem foram os envolvidos, divide um pouco com o nosso telespectador. O Paulo Figueiredo, diretor e roteirista, que fez a adaptação do roteiro, ele, logicamente, coube a ele a maior formação dos atores. A mim coube apenas a indicação de duas personalidades, dois personagens, melhor dizendo. É um processo normal. O Paulo costuma dizer que era um elenco que já estava escolhido pelo plano espiritual, porque todo mundo se doou um pouco. A participação desses atores, todos eles profissionais do teatro, do cinema, da televisão, por exemplo, foi uma participação muito dedicada, com muito amor à causa. Eu aqui continuo sendo a mesma pessoa, Ernesto Fantini, que fui na minha última encarnação? Exatamente a mesma. Estamos num estágio entre a vida física e a espiritualidade superior. E qual seria a finalidade de estarmos aqui, instrutor Ribas? Aperfeiçoamento pessoal, do berço ao túmulo, do túmulo ao berço e assim sucessivamente. Quando a gente dizia que era para fazer um filme baseado numa obra de Chico Xavier, as pessoas, esses atores até se emocionavam, se entregavam para fazer a obra. Isso mostra o respeito que o nosso amado Chico tem com as pessoas, mesmo não sendo espíritas. Essa jovem chama-se Evelina. E não é minha filha, não. Ela é filha dos meus patrões. Muito prazer, senhoritas. Senhora, no caso dela. Evelina é casada. Temos acesso agora, inclusive, a um livro comemorativo, em homenagem ao filme. Pois é, a Federação Espírita Brasileira teve a gentileza de transformar o livro, E a Vida Continua, fazer uma edição especial, limitada, com a capa do pôrter do filme, em comemoração ao lançamento do filme, que é um sucesso. Graças a Deus. Curiosidade, esse é o décimo filme espírita produzido no Brasil. Como você enxerga, Luciano, esse momento do cinema brasileiro, se voltando mais para temas espiritualistas, humanistas? O Brasil é o país, talvez, único na Terra, para que você possa espalhar as notícias relacionadas à religiosidade. Por isso que nós somos conhecidos como a pátria do Evangelho. Nós convivemos muito bem com todas as religiões, com todas as etnias, os níveis culturais, seja financeiro, seja nível cultural. Os povos daqui são, praticamente, no meu ponto de vista, as pessoas ideais para assimilar um filme com um conteúdo espiritual, espiritualista ou até mesmo espírita. Nós já temos dez filmes espíritas, vamos dizer assim, feitos por espíritas ou não. Em 2005, saiu o primeiro filme para, retratando uma história espírita. Embora em 1978 nós tenhamos aí, em Joelma, o 23º andar, o primeiro filme espírita do mundo, nós demoramos 30 anos, praticamente, para ter uma retomada de filmes espíritas. E, em 2005, com o Bizerra, com o grande e médio espírita, com o Chico Xavier, que foi feito para a TV a cabo, para a DVD. E hoje nós podemos dizer com segurança que nós já temos dez filmes espíritas, seja ele para o cinema, seja para a TV por assinatura, ou seja para a DVD, mas sempre filmes baseados na doutrina espírita, no espiritismo codificado por Allan Kardec. Eu acredito numa outra vida depois dessa. E quem se ama, se reencontra num outro mundo. Olha, meu amor, eu até respeito a opinião desses filósofos que acham isso, mas... nada se conhece sobre os mortos, a não ser a certidão de óbito. Luciano, muito obrigada pela entrevista, sucesso, parabéns pelo projeto. Nós que agradecemos e convidamos as pessoas a irem ao cinema e ver uma bela história de tolerância, de amor, que nós aprendemos no espiritismo, sempre baseado no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o espiritismo tanto nos ensina. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, Luciano. Nós conversamos hoje ainda com os atores Luiz Carlos Félix e Rosana Pena. Não perca, voltamos já. Voltamos com o Transição, hoje especialmente dedicado ao filme E a Vida Continua. Aqui ao meu lado agora a atriz Rosana Pena, que interpreta a Elisa no filme. Rosana, um prazer recebê-la aqui. Um prazer, é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Bom, você já tem um trabalho anterior na arte espírita, inclusive é uma das pioneiras do teatro espírita. Como foi para você fazer parte desse filme, nesse momento em que o cinema abraça o espiritismo? Foi muito emocionante para mim, na verdade. Porque quem me chamou foi o Paulo Figueiredo, e nós já tínhamos uma história anterior, na verdade foi através das mãos do Paulo Figueiredo que eu ingressei nesse mundo mágico, espiritual. Na época, uns 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, ele me chamou para fazer o Além da Vida. Foi a primeira peça profissional espírita dirigida pelo Augusto César Vanucci. E eram atores profissionais fazendo o espetáculo. O Silvio Mauro, Felipe Caroni, Renato Preto, Solange Teodoro, Leide Francisco. E nós, na época, fomos taxados de loucos, inclusive. Um bando de malucos atores vão falar sobre esse tema. Na verdade, eu acho que foi um ato de coragem do Vanucci montar um espetáculo como esse. E eu ingressei através das mãos do Paulo Na época, eu estava fazendo uma novela chamada A Sucessora, na Globo, eu era parromântico do Paulo. E ele me chamou para ver o ensaio. E aí, as coisas foram acontecendo. Eu sempre digo que as pessoas estão no lugar certo, na hora certa, no momento certo, quando algo tem que acontecer. E então, aquele momento de eu ir assistir aquele ensaio, de eu participar desse espetáculo, tinha que acontecer. E de lá para cá, foi uma grande amizade. Cada um seguiu o seu caminho. E num determinado momento da minha vida, foi um dia o Paulo me ligou. Ele falou, Rosana, eu vou fazer um filme, e eu tenho um personagem para você. E eu, nesse momento, estava passando um momento muito delicado da minha vida. Eu precisava, realmente, desse telefonema. E veio do Paulo, sabe? Como sempre, né? Ele é uma alma maravilhosa, é um ser humano muito especial. E foi muito emocionante, porque eu já conhecia o livro. Ele me deu uma personagem muito difícil para fazer. Ele me avisou. Elisa é uma personagem delicada, né? Ela tem uma mediunidade desequilibrada. Então, você tem que ter muito cuidado na interpretação para não virar uma caricatura da personagem. E foi muito interessante abordar esse assunto, né? Agora há pouco nós estávamos comentando sobre isso, né? Quantas pessoas são taxadas de loucas, né? Quando, na verdade, elas têm uma mediunidade desequilibrada, que elas teriam que ter um acompanhamento espiritual aliado a um tratamento psicológico, né? Físico, né? Através de médicos alopáticos. Mas eu acho que é um tema muito interessante de ser abordado, né? Pena que, assim, no filme não se desenvolveu muito, mas no livro isso é... Você tem uma história que é contada, né? Essa personagem, Elisa, ela tem uma importância muito grande no livro, né? Qual será a primeira imagem quando eu abrir de novo os olhos para o mundo? A você, Evelina, eu peço perdão em nome da minha filha por tudo que ela te fez sofrer. Ai, Ernesto. Quanto esforço para te aceitar, ao menos como amigo. Elisa. Um dia talvez eu consiga. Eu sempre vou te amar. Mesmo sabendo que você sempre amou Desidério. Foi uma emoção muito grande participar do filme Encontrar o Oceano e Vieira de Mello, que é... Para mim, eu tenho uma grande admiração pelo Oceano, pelo... Eu digo que ele é um arquivo vivo, né? Do espiritismo, né? Eu aprendo todos os dias com o Oceano um pouquinho. Eu sou uma discípula fiel do Oceano. E falando mais sobre a trama, Rosana, Por que você acha que essa história deve ser contada hoje, em 2012? Porque ela fala de amor, ela fala de perdão, ela fala de tolerância com o próximo. E acho que nós estamos vivendo um momento, num mundo muito especial, né? Onde as pessoas estão querendo respostas. Elas se questionam, elas querem... Elas querem entender, né? Toda essa nossa trajetória, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E o filme, ele aborda problemas que nós passamos no nosso dia a dia. São temas, assim, são problemas que acontecem dentro da nossa casa, né? É a falta de tolerância que nós temos com o nosso próximo, né? E essa... E esse... Eu acho que esse aprendizado começa dentro de casa. Com o nosso irmão, com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa esposa. Então, eu... Depois de algumas viagens que eu fiz com o Oceano, né? Para divulgar o filme. E eu conversei com algumas pessoas que vieram depois comentar. E disse, engraçado. Eu aprendi tanta coisa com essa história. Eu entendi o porquê de certas situações que eu passo dentro da minha casa. E como eu não tenho tolerância, né? Que falta de compaixão que eu tenho com... Com... Com essa pessoa que faz parte da minha família. Então, é... Eu acho que o público se identifica muito com a história. Porque fala sobre situações que nós vivemos no nosso dia a dia, né? A importância de saber que a vida continua, né? Toda essa rede. E a vida continua mesmo. É uma teia, né? E aí você... São peças que vão se... É como um quebra-cabeças, né? E essas peças, elas vão se encaixando. Você só vai entender certas coisas muito depois, né? Mas eu acho que cada um tem o seu tempo, né? De entendimento, né? Cada um com o seu tempo. Rosana, além da divulgação do filme, que vocês estão passando por vários lugares, na divulgação, o que mais você está fazendo agora, no momento, ligado à doutrina espírita? Eu faço dois espetáculos com o Renato Preto, que é o protagonista do Nosso Lar, que fez o André Luiz. O Renato também fez o Além da Vida, né? Ele começou comigo lá atrás. Então, ele tem um trabalho interessantíssimo. Já esse trabalho... Ele trabalha com quase 20 anos. Ele tem uma série de 12 espetáculos, que ele viaja pelo Brasil. E eu faço duas peças, A Morte Mapeada e O Semeador de Estrelas, que conta a vida do Divaldo Franco, de uma maneira muito bem-morada. E o Renato limita o Divaldo. O Divaldo adora, inclusive. E nós viajamos pelo Brasil com um trabalho social. Em cada cidade que nós chegamos, nós trabalhamos com entidades filantrópicas e nós doamos 50% da bilheteria para essas entidades. Então, eu acho que é um trabalho muito bonito que o Renato faz. Eu acho que ele é um homem muito preparado, né? Tanto como ator, como profissional das artes, e como ser humano para fazer um trabalho como esse. Eu tenho muita gratidão por eu estar inserida nesse trabalho. Eu agradeço sempre pela oportunidade que a espiritualidade me deu, né? E poder, através da arte, poder estar a serviço da espiritualidade, de alguma maneira. Rosana, muito obrigada. Parabéns por todo o trabalho. São mais de 30 anos dedicados à divulgação da doutrina espírita. Meus parabéns, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade de nós estarmos aqui divulgando o filme. Obrigada. Vão lá, nas salas de cinema, assistir, porque tenho certeza que vocês vão sair tocados. No próximo bloco, nós conversamos com o Luiz Carlos Félix, que interpreta o vilão Caio Serpa. Não perca! Nós voltamos já. E para encerrar o Transição de hoje, conversamos agora com o ator Luiz Carlos Félix, que interpreta o vilão do filme A Vida Continua. Temos a honra de receber aqui. Luiz, seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando a respeito desse trabalho. Antes de entrar no filme, Luiz, como surgiu a sua relação com o espiritismo? Você já era espírita, tem alguma ligação, conhece a doutrina? Alguns anos atrás, eu perdi a minha avó. Só uns 15 anos atrás. E eu já era ator, quer dizer, estudava teatro, mas era teatro amador. Então, eu tinha alguns amigos que eram espíritas e que trabalhavam com teatro. E eu reencontrei essa turma, depois que a minha avó morreu, e eu voltei a trabalhar com eles. E eles me levaram à Casa Espírita. E foi ali que eu conheci o espiritismo, estudei o espiritismo durante uns dois anos naquela época, frequentei a Casa Espírita. E depois me distanciei. Ainda morava em Goiânia, me distanciei. Logo depois, eu me mudei para São Paulo, em 2001. E aqui eu fui trabalhar com o Zé Celso, no Teatro Oficina. Fui fazer os sertões do Euclides da Cunha lá com eles. E depois que acabou o filme, a peça, em 2007, eu estava meio sem saber o que fazer, depois de tantos anos, em uma companhia de teatro, focado em teatro, só fazendo aquele espetáculo, apareceu um trabalho na novela, e eu fui fazer no SBT, o Vendo e o Velho de Noivo, e conheci o Ronaldo, um amigo que faz o filme, que é o Túlio, no filme. E ele me falou de um filme que ele estava fazendo, que estava precisando de um ator com o meu perfil. E me apresentou o Paulo e o Oceano. Nós nos conhecemos, falamos a respeito do trabalho, e aí eu descobri que o roteiro era um roteiro de um filme espírita. Para mim foi uma grande surpresa. E um momento muito especial em minha vida, porque eu retomei os meus estudos com a doutrina espírita. Só que dessa vez, mais amadurecido, com melhores condições de compreensão, e depois nunca mais parei, continuei a estudar, e hoje, se você me perguntar, você é espírita? Eu digo que sim, sou espírita. Luiz, o seu personagem é um personagem bastante conturbado, ele tem uma série de problemas, ele é o vilão da história. Como foi para você interpretar esse personagem dentro desse conhecimento da doutrina? Como foi esse olhar de dentro de um vilão? Foi difícil, porque o Caio Serpa foi uma pessoa, porque essa história é uma história real. Então, uma pessoa difícil para eu interpretar esse cara. Porque, inicialmente, eu conversando com o Paulo, eu perguntei ao Paulo, eu falei, Paulo, o que você acha do Caio? Quem é esse cara? O que você pensa dele nesse filme? Ele falou, o Félix, esse cara é um misógino. Eu falei, misógino? Misoginia. Ele falou, eu fiz estudar um pouquinho a respeito e descobri que misoginia está muito próximo a um perfil psicológico, que é a psicopatia. Muito próximo, muito tênue ali. E isso já me tocou bastante, porque já estava também em xeque em algumas novelas tratando desse perfil psicológico que tem por aí. E lendo, conhecendo um pouco mais desse perfil, eu falei, meu Deus, esse cara realmente se enquadra dentro desse perfil psicológico. Então, ali ficou muito difícil para mim. porque o Caio, ele é muito malvado, assim, sabe? É agressivo, é um cara extremamente inteligente, mas que usa essa inteligência para se beneficiar e sem se preocupar com o outro, com o próximo, com a sua própria mulher. E ele abandona de imediato, assim, que ela adoece e atrai, e passa a ter uma amante. Alô? Eu pedi para você não ligar na minha casa. Pela musiquinha que eu estou ouvindo, a festinha da volta do amor conjugal deve estar ótima. Eu não fui convidada por quê? Eu não posso falar agora. Mas pode ouvir. Um mês é tempo demais para uma segunda lua de mel fingida. Ou será que não é fingida? Ou será que o brilhante advogado redescobriu os encantos da esposinha Ternura? Assim que tudo terminar... Eu ligo para você. Ah, terminar. Enfim, uma palavra de alívio. O médico deve ter garantido isso e você não teve sequer a decência de me ligar da notícia, não é por porcar. Eu vou desligar. Eu vou desligar. De mim você não se desliga nunca. Nem pelo telefone. Não foi fácil construir o Caio, não. Era uma briga interna entre nós dois. o que ele foi, o que eu poderia construir com ele, o que eu sou e ao mesmo tempo o que eu estava aprendendo com ele ao tentar fazê-lo. Entende? Foi um processo muito rico de aprendizado. Aprendi muito com os erros do Caio. Entende? E tentei corrigir também os meus próprios erros quando eu vi alguma coisa relacionada também a própria personalidade desse cara. Não no sentido dele ser um psicopata, mas em termos de como ele se relaciona com os amigos, com a mulher, com a família. Eu fui procurando entender um pouco ele e ali eu fui também fazendo um processo que eu chamo de alquimia. A minha escolha por trabalhar como artista e nesse caso eu estou sendo ator, estou atuando, é uma escolha por entender que a arte me proporciona um trabalho de alquimia. Ao fazer um trabalho como o Caio, por exemplo, esse trabalho me demanda um exercício no pensamento e esse pensamento me torna uma pessoa um pouco melhor. E a vida continua, traz diversas mensagens. O que você destaca, além dessa experiência com o Caio, como sendo uma mensagem importante ou que te tocou de uma maneira especial? O perdão. O perdão. Eu acho que é uma das coisas que mais me toca nesse livro e nesse filme. É a renúncia de si mesmo, do seu ego, dos seus desejos em função do outro. E isso está contido dentro do Evangelho. Amar ao próximo como a você mesmo. Fazer ao outro mesmo o que você gostaria que fosse feito a você. Quem errou algum dia, e todos nós erramos em algum momento, em algum momento a gente teve que... A gente procura nos perdoar. E gostaríamos que as pessoas com as quais a gente errou nos perdoassem. Então eu fico imaginando, se eu pensar isso com alguém que errou comigo, sabe, e eu me exigio um perdão também, porque é uma troca, dando o que se recebe, sabe, você perdoa e é perdoado. Você entende? Se você é agressivo, a agressão volta. Se você é amoroso, o amor volta. Então eu acho que o perdão, ele transforma a vida das pessoas, ele transforma a sociedade, transforma tudo que está em torno da gente, porque demanda um sentimento de amor ao outro. Luiz, aproveita, faz o convite para os nossos telespectadores assistirem, irem aos cinemas, assistir A Vida Continua. Bom, vocês não podem perder esse filme, né? Imagina, a oportunidade de vocês conhecerem um trabalho como esse, psicografado por Chico Xavier, 13º livro de André Luiz, que fala do cotidiano, que fala da gente, de você, de mim, de você, sabe, das nossas relações familiares. Fala sobre a vida e com poesia, com grandes atores no elenco. Eu convido vocês a irem aos cinemas para assistir e A Vida Continua. Se você já viu, convida um amigo para ir também. É, temos um grande elenco, né, no filme. Temos um grande elenco, o Clima Duarte, que é um ator fantástico, excepcional, Ana Rosa, Rosana Pena, que estava aqui agora. Então, um grande elenco e uma oportunidade de ver, conferir uma adaptação do livro e A Vida Continua, psicografado pelo grande Chico Xavier, em 1968, através do espírito André Luiz, com uma linda mensagem. É uma história muito bonita. Vão aos cinemas, confiram e A Vida Continua está em mais de 100 salas, de cinema em todo o Brasil. Eu te espero no próximo Transição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho